Fala Esmerino, estou aqui com a Matemink MT35 Mini, vocês já viram o vídeo de apresentação dela, agora eu vou fazer um vídeo aqui iluminando nela Agora já são 5 horas da manhã aqui, mas ainda está escuro, ainda dá para a gente ver, lógico que quanto mais escuro a noite mais penetra a luminância Mas dá para a gente ter uma noção aqui, para mostrar para vocês como que é ela, deixa eu desligar o flash aqui, já vamos ligar ela Aqui já está mais ou menos na metade, ela já está chegando ali, muito tranquilamente dando para ver visivelmente com o celular aqui Olha os seus 150 metros, dá para você ver em volta e dá para você ver o LED, a marca do SFT40 certinho, bem no centro Não sei no celular se está dando para ver mais a olho e dá para você ver, se essa luminância aqui em volta, vê aquela outra mais em volta e vê uma mais no centro Olha lá, lá naquela árvore lá está mais ou menos uns 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 250 metros, tem aquela outra lá, vocês estão vendo Vou aumentar um pouquinho aqui, não sei se está dando para ver, no olho eu estou vendo, mas no celular eu acho que não está dando para ver olha lá, aquela árvore lá está a uns 400 metros mais ou menos vamos aqui para mais distante, aquela lá está uns 500 essa que vocês estão vendo ali, não é essa aqui não aqui ó, para cima do postinho, do balancinho ali de cerca uns 500 metros de onde eu estou aqui vamos um pouco mais para longe aquela lá está uns 550 metros, está uns 50 metros mais para frente essa ali, vocês estão vendo lá ali já está uns beirando uns 600 metros, vamos aumentar aqui no máximo no máximo aqui, está uns 600 metros onde eu estou, essa árvore que vocês estão vendo ali aqui ó, e aqui a estrada, tem lá no final da estrada a estrada lá está mais ou menos também, essa base aí de uns 600 metros mas só que eu vou mostrar a bateria para vocês aqui, para vocês verem como está a bateria eu estou usando a 26650 da Sofie, de 5.000 mAh eu vou mostrar quantos volts que ela está para vocês vocês tem uma noção, 1, 2, 3, aqui marco, vou esperar contar de novo eu perdi, fiquei falando, perdi a conta vamos lá, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 3, 3, 8 então ela já não está aqui, 4, 2, 4, 1 que é uma luminância que dá uma luminância total dela e aí tem como a gente ver a temperatura também a gente clica mais duas vezes, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 olha lá aquele transformador lá, vocês estão vendo mais ou menos aí uns, dá para ver perfeitamente uns 500 metros, lá no final da estrada lá tem mais ou menos também uns 600 e agora eu vou pausar aqui, vou pôr uma distância ali que nós vamos ver a mais ou menos um quilômetro um quilômetro, um pouquinho de onde eu estou aqui olha galera aqui ó aqui ó lá onde vocês estão vendo lá ó olha lá ó está a 1 quilômetro ó não é aqui, não é essa árvore, não é essa aqui não está no meio ó já está dando para ver aqui no modo máximo mas agora eu vou jogar um turbo ó está no meio lá ó isso aqui está mais ou menos a 1 quilômetro aqui ó olha lá ó como eu falei, não é essa e nem essa esse está uns 400 metros aquela lá do fundo ó esse pé de árvore que você está vendo lá ó ó tudo a 1 quilômetro aqui ó mas aqui estão tudo a 1 quilômetro olha só aqui olha só essa lanterna aqui estão tudo pertinho tudo a 600 metros mais ou menos aqui não, aqui está mais ou menos uns 500 450, 500 ó o navial ali ó também está essa base aí uns uns 450, 500 metros aí é pique de fichinha, não precisa nem colocar o turbo basta o modo máximo até porque o turbo fica muito estourado ali o celular não pega direito ó olha tudo uns 500 metros rapaz é impressionante ó olha vamos ir mais para frente ali vamos ver se a gente vê um vê um um outro outro ponto ali na frente a galera só lembrando que aqui é agora já está bem bem claro que já são cinco e meia mas ainda está dando para fazer o vídeo né como é quanto mais escuro mais longe vai a luz mas está dando para fazer ainda está dando para ver aqui então vamos aqui no outro ponto jogamos no máximo ó ali tem um gado ali ó ó vamos para cá ó ó ó lá na frente tem outra tem um gado lá também ó vocês estão conseguindo ver ó ó ali tem uma vaca vamos jogar no turbo ó ó o olho dela lá sei lá acho que está dando para ver mais o olho por causa do que ela é branca bate a luz branca da meio que um reflexo mas está dando para ver ela lá ó tá ali nos seus 600 metros a gente vê perfeitamente o gado ó ó ó a vaca ali estoura bastante imagem devido aí deixa eu baixar o turbo colocar só no ó essas vaca ali está uns 400 metros então vamos baixar um pouco mais ó a lanterna baixa aqui para perto do médio está dando para ver perfeitamente o gado lá ó ó mais baixa ainda 400 metros mais ou menos a vaca lá vamos aumentar ó tipo assim no modo baixo você já consegue ver muita coisa show de bola cara a lanterna mas é isso aí cara ela vai um quilômetro tranquilamente ela vai um quilômetro tranquilamente galera você pode comprar pode fazer o teste em noite mais escura ela vai ela chega aí eu acho que ela deve chegar mais que um quilômetro e cem como eu falei lá no manual ele fala que é 1,300 pode chegar 1,300 mas o olho da gente não consegue ver se ela chegando 1,300 talvez se por exemplo eu liga a lanterna aqui e você outra pessoa fica lá 1,300 lá ele consegue ver a luz batendo né mas lá não precisa ser tem uma árvore lá um você consegue ver a pessoa que tá lá 1,300 ele consegue ver a luz dela isso pode ser que seja mas a olho aqui a cerca de 1,500 a 1,500 a 1,100 metros você consegue ver a olho aqui o cara show de bola muito bacana na terninha então tipo assim se alguém tiver querendo comprar pode pode comprar aqui que é bacana bacana bem feito bem construído como vocês viram no vídeo aí beleza então o vídeo de hoje era em 6 minutos valeu até mais fui tchau